Com a gente, a banda Mercantes. 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 Diego Fialho na guitarra. E essa voz relitente chata aqui, Márcio Guimarães. Fala da Mercantes. A Mercantes surgiu em 2011. Mas antes dela surgir, eu gravei com o meu produtor o disco, né? É esse disco aqui? Não, é esse outro disco aqui, é isso? É esse branco. Ah tá, o branco. O primeiro disco é todo de músicas autorais, né? São músicas minhas. E assim, quando terminamos de gravar o disco, a gente foi e montou a banda pra gravar o primeiro clipe já, né? E com o tempo, foram trocando as formações, né? Foram mudando. Os músicos resolveram morar em outros países. E hoje é essa formação atual. E o segundo disco que a gente tá agora é um disco de releituras. Tem My Way, que é uma música do Claudio François, que ficou conhecida na voz do Frank Sinatra, né? O Elvis também, depois também. Não sei se ele chegou a fazer gravação, mas tem os registros dele em show, dele cantando essa música também. E a gente optou por uma variedade, assim, mais nos clássicos do rock. Vamos lá? Tchau. 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 O que eu quis pra mim, eu sou Tudo que você sonhou Mas não vai adiantar Eu não quero me acabar O que nos une é o amor Não tenho medo de sentir dor Mas não me machuque, por favor Por favor Quando ela chega devagar Eu não sei se vou recuperar Todo amor que sempre vem Só pra me animar Eu tenho trauma e quem não tem Por que nunca se entregou De corpo e alma ao amor O que eu quis pra mim, eu sou Tudo que você sonhou Mas não vai adiantar Eu não quero me acabar O que nos une é o amor Não tenho medo de sentir dor Mas não me machuque, por favor 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 Por favor